Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo, eu sou o engenheiro responsável aqui da Motocarga. Estamos aqui para entregar mais um projeto da SideClub, que é a marca da Motocarga de Sidecar Passageiro, o Walter, lá de Gerinu, São Paulo. Ele acumulou um Sidecar, ele 72, na linha Custom Made, e uma Royal Infilt Classic 500. E boa parte do projeto foi desenvolvido por ele, como ele trouxe para a gente a caixa da lanterna, a lanterna, a pisca original da Royal, tudo foi fornecido por ele. E muitas ideias também por ele, como o do bagageiro e etc. É isso aí pessoal, qualquer dúvida estamos à disposição, foi um prazer falar com vocês. Boa sorte para os amigos e pode ter certeza que o Sidecar é uma novidade e que vai pegar no Brasil.